A Vista Chinesa, de Tatiana Salenlevi, talvez tenha sido o livro que eu mais ouvi recomendação de escritoras que eu admiro falando sobre esse livro, sobre essa escrita. E, gente, eu demorei pra conseguir parar pra ler esse livro, mas é tudo isso mesmo. Bora falar desse livro? Esse vídeo eu dividi em três partes. Na primeira, eu vou contar um pouquinho da história, né, qual que é a sinopse desse livro. Na segunda, eu dou alguma opinião, falo o que eu achei, o que eu gostei. E, na terceira parte, eu falo um pouquinho dessa altura, beleza? Mas, não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, seu comentário, ajuda o canal a crescer. E, bora lá! Esse é um livro pesado. E, quando eu digo pesado, é pesado mesmo. A gente aqui acompanha a história da Júlia, protagonista, que conta, né, escreve esse livro como se fosse uma carta, possivelmente nunca será entregue, aos seus filhos, contando que ela, então, sofreu um estupro na Vista Chinesa, que é um lugar lá no Rio de Janeiro. A história começa, então, com a Júlia já contando sobre isso e contando sobre o dia que ela saiu pra correr, né? Então, a Vista Chinesa é um lugar bem bonito, bem turístico no Rio de Janeiro, inclusive. E ela saiu pra correr na Vista Chinesa, porque era uma coisa que ela fazia sempre, era uma coisa normal. A única coisa diferente é que, nesse dia, ela tinha saído num outro horário. Ela normalmente ia de manhã, nesse dia ela foi à tarde. Ela tava super ansiosa, porque ela tinha uma reunião do trabalho, né? Ela era uma arquiteta, tinha um escritório de arquitetura com um sócio. E ela tava envolvida nos projetos das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Enfim, tava ansiosa com esse projeto, foi tentar tirar as coisas da cabeça e resolveu ir correr. E foi nessa corrida que ela foi abordada, né? Pelo estuprador, por essa pessoa que assediou ela. Levou ela pra dentro da mata. A Vista Chinesa fica num lugar de mata da Floresta da Tijuca. Levou ela pra dentro dessa mata, pra um clarão. E ali aconteceu esse estupro. A gente acompanha, então, a Júlia contando desse episódio da vida dela e do pós-episódio da vida dela e como que ela lidou com isso, como que ela lidou com as relações de ter que identificar esse sujeito. Enfim, essa é a história de A Vista Chinesa. Primeiro ponto de destaque desse livro, pra além da temática, é simplesmente uma escrita clara. Esse é aquele livro que você esquece que você tá lendo um livro, assim. Você senta e parece que a autora tá na sua frente, simplesmente te relatando, te contando uma história. A gente vai entrando, assim. É um livro super curtinho também. Dá pra ler bem rápido, apesar de que é difícil pela própria temática em si. mas não pela forma de escrever, né? Então, a Tatiana Sarelli vi, de fato, esse é o primeiro livro que eu leio dela, mas ela me levou pra esse lugar, assim, de uma escrita muito, muito bem feita, muito bem trabalhada, desse tipo que a gente realmente esquece que tá lendo. Você entra no livro de uma forma sensacional. Pra além do tema, que já é um recorte sensacional, né? Enfim, apesar de pesado, mas um assunto que precisa ser dito, que precisa ser comentado, que precisa ser conversado. Esse é um livro que ele é cortado por outros temas, né? Pra além desse tema central, sensível. E pra mim, o retrato desse... De lidar com essa situação do estupro, esse pós, assim mesmo, né? Esse ir à polícia, esse ir à delegacia, e enfrentar uma polícia que não sabe lidar com esses temas, ou uma polícia que sofre uma pressão pra encontrar uma pessoa. Toda essa história dela ter que identificar o estuprador, e ela vai à delegacia várias vezes, e o que isso gera nela, assim. Eu acho um recorte muito interessante dessa relação, tanto da mulher com esse estuprador, quanto da memória que falha, mas é viva, assim. É uma complexidade o livro inteiro. E como é complexo uma atuação policial, né? Dentro desse cenário. Tanto pra vítima, porque a vítima tá completamente confusa, e tentando ser e respirar, ao mesmo tempo que a polícia tem essa urgência de encontrar, e de colocar uma cara, e de colocar um nome. Achei esse recorte muito interessante. Um recorte que é muito mais sutil, mas que também existe, é o retrato das próprias Olimpíadas, né? Então, por essa característica da própria protagonista ser, é uma arquiteta que trabalha pras Olimpíadas. Tem um pouco desse retrato da história do Rio de Janeiro, dos elefantes brancos que ficaram ali ao longo do tempo. Então, também achei isso bem bacana, porque apesar de ser um livro com uma temática única, que é a temática do estupro, ele vai passando, né? Um pouco por desses lugares, assim, a temática da maternidade. Então, tudo isso faz parte, rodeia esse cenário. Bom, o terceiro aspecto, eu acho que é um livro que se propõe a falar da vida que continua. Apesar da gente ter aqui, sim, relatos bastante sensíveis do momento que isso aconteceu, esse é um livro que ele trata muito sobre o pós do acontecimento, né? Então, o que uma mulher sente depois que ela é violada nesse nível? O que ela carrega? O que ela não sente mais? Ou o que ela nem sabe que está sentindo? Então, ele é um livro que traz essa complexidade de uma forma muito exata. Por mais paradoxal que isso pareça, né? Mas eu acho que é isso, assim. Ele consegue trazer essa complexidade do Ah, eu estou tentando aqui me recompor, a minha vida está toda acontecendo, eu estou aqui meio parada, mas ao mesmo tempo eu estou indo com todo mundo. Então, é a personagem tentando, de fato, se encontrar, assim, depois desse lugar, né? E aí ela vai e viaja e volta e, enfim, como as pessoas lidam com isso, né? Como que ela lida com o namorado? Como que ela lida com os pais? Como ela lida com os amigos? Como os amigos lidam com elas? Parece que é uma situação que, obviamente, ninguém sabe como se comportar, assim. Eu acho que a Tatiana trouxe isso de uma forma muito interessante, assim, nesse livro. É muito profundo, assim. É um livro curto, mas ele é preciso, assim. Ele é preciso nas palavras, ele é preciso nos sentimentos. E eu achei isso esplendoroso, assim. É muito impactante. E, por último, para dizer que, não sei se é o mais importante, talvez não seja, mas, enfim, tem uma nota da autora, né? No final desse livro. Esse livro aconteceu, de verdade. É uma história que aconteceu. Ela é baseada na história de uma amiga, né? Que a Tatiana Saley-Levy coloca aqui como uma amiga e irmã. E que sofreu um estupro na vista chinesa, no Rio de Janeiro. E ela fez questão, né? De relatar. Então, assim, é um livro de ficção. É uma história ficcionalizada, né? Vamos dizer assim. Então, não é que tudo que está aqui aconteceu, nem nada disso. Mas, eu acho que a crueza, essa verdade que a Tatiana trouxe para cá também, foi da coragem, né? Dessa amiga de falar tudo isso e de, inclusive, querer que o livro fosse escrito e que colocasse o nome dela no final, assim. Então, a nota da autora no final, eu acho que dá um remelexo maior ainda no nosso estômago. Porque, apesar de ser muito claro, que isso, obviamente, poderia ter acontecido com qualquer pessoa, isso aconteceu com uma pessoa, assim, de fato, né? A gente tem um nome para essa mulher. É um livro intenso, do começo ao fim. E, realmente, assim, dependendo da sensibilidade do momento, eu não recomendo, assim. Eu acho que é um livro que tem que ter uma paz de espírito para ler, porque é uma coisa bem... para mulheres, principalmente, lerem, assim. É uma coisa bem pesada e bem difícil. Bom, a Tatiana Sorenlevi é uma escritora, ensaísta, colunista do jornal Valor Econômico. Ela é nascida em Lisboa, mais naturalizada brasileira. Agora, inclusive, mora lá. Então, tem um pouco dessa relação aí, Brasil-Portugal. Ela já publicou alguns livros antes da vista chinesa. Um que chama A Chave de Casa, que foi um romance que recebeu o Prêmio São Paulo de Literatura em 2008, e foi traduzido aí para diversos idiomas. Ela também é autora dos romances Dois Rios, publicado em 2011, e Paraíso, em 2014. Também tem livros dedicados ao público infanto-juvenil, e um livro de crônicas. A Tatiana, apesar de ser uma autora muito bem reconhecida pela crítica e pelos outros autoras, né, ouvir falar dela através de outras pessoas, eu acho que ela aparece menos no mainstream. Eu não sei porquê exatamente. Coisas que pegam, coisas que não pegam. Eu achei esse livro, assim, talvez um dos melhores que eu li em 2022 até agora, e recomendo muito. Já quero ler outras coisas dela também. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, seu comentário, ajuda o canal a crescer. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.